O mapa tinha que estar coberto com água, para ele andar. A perk dele é... Walk on water. Water walker. É. Uncure the blind. Se o assassino vier e te arrancar as vistas... Lama na cara e tu consegues a ver outra vez. É... É outra perk dele. Ora bem... E os items que ele usa mais... É aquela cruzinor de madeira que ele carregou antes de ser com o típico igual. Olha... Eu estava a ver aqui uns... Um pessoal a jogar no Twitch. E... Utiliza também... Pois lá está. Aquela perk de tapar os portões. Que deve ser a perk do Nightmare o que é. Pronto. Tu se aprende... Ele usa isso nos... Ele usa isso nos motores também. Nos geradores. Não. É isso, meu. É para tapar os portões. É uma perk que... Tapa os portões... A saída. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eiga do mapa. Já tinha saudade de jogar aqui neste mapa. Green Pantry. Nós jogámos este ontem. Não foi isso, André? Eu por acaso acho que sim, Dani. Acho que este... 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 E o Teemo... É sério... Eu odeio. Os textos só gostar de voáldo. Tu dizes isso porque nunca jogoures com o Teemo. Brasil. Agora tem lá um gatinho. I have! Tem. É o... Yumi. O Neco. Não, não, não é esse. É o Neco. Abram elas para o Neco. Olha, eu só sei que estou a seguir as pegadas de Cristo. O Strog não se ri. E eu estou a dizer isso para o Strog se rir. Mas eu não estou a ouvir o Strog se rir. Mas eu estou a seguir o Strog e estou a dizer que estou a seguir as pegadas de Cristo. Se não fosse vocês já se teriam semejado a rir. Deus é um gajo muito sério e Cristo não se pode rir por causa disso. Olha, sabem quem é o Killer? Não, eu nem ouço o sinal de ninguém. Eu nem ouço respirar. Quanto mais? Olha, estou a ouvir Jesus. Olha, então estás com Deus. O Killer é Jesus. Sérgio, olha. Ai não é. Olha, sei que ele está num gerador eu vou fazer este. Ah que eu não sei quem é o Killer. Quando soubermos é o Michael Myers. Estou a ficar com o mesmo. Merda. Olha. Ouvi música, estou a seguir. Pronto. Ouvi música? Ai, já foram. Eu estou a deixar os ganchos. Não é. É um fantasma. O Spirit? É, o Ghost. A rapariga. Filha da punha. É o Ghost outra vez. Ah, é outra vez do Focus Man. Quase que conseguia fugir. Se estivesse um bocadinho mais afastado o meu... Foi para que lado, avisa isso. Ainda está aqui encostado a mim. Mas foi para o teu lado direito ou lado esquerdo. Espera aí, foi para o lado esquerdo. Foi para o lado esquerdo. Espera aí, mas quem está de frente para o Daniel, ele foi para o lado direito, ok? Não, quem está de frente. Quem está... O Daniel está encostado ao... Eu estou a ver o Daniel. O Daniel está pelo lado encostado ao muro. Quem está de cá? Pronto, ele seguiu pelo muro. Ele seguiu pelo muro pela direita. Quem está do nosso lado. Agora, deixa eu ver... Eu ainda estou a ver. Ele está a distância a olhar para mim. Olha, ele está a ver o Daniel. Está a ver se alguém vai ficar. Eu estou a vê-lo daqui. Que giro. Olha que boia. Olha que boia ali na árvore. É, está atrás da árvore. Ai, não acredito. Vou passar a ver o Daniel. Pronto. Pronto. Como é que se tiram para isso, Ricardo? É F12. E depois nasce time, para ficar a partilhar de novo pela cena. Cuidado. Cuidado. Alguém está a passar por trás dele. Não, mas eu não vi o que ele continua. Ai, estou ruim. Eu não consigo. Eu já estou em Struggle. É normal. Olha, vou buscar o Daniel. Que se pode. Está em Struggle. Não vejo. Não está. Estou na árvore atrás dele. Está aqui. Está tudo aqui. Claro. A gente até que morre chegar. Pôs pelo muro. Pôs, Daniel. Pido a punho. É, ele vai atrás do Daniel. Não quero saber de ninguém. Não quero saber de Daniel. Boi. É mesmo boi. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Oh Jesus. Espera aí. A culpa foi minha. Porque eu fiquei preso na... Na merda das cenas do chão. Não, meu. O gajo está... Está atrás de... Olha, o gajo é mesmo boi. Estava acapado. Olha, esteve acapado. Porra. Eu só fui ao espeto uma vez e morri logo. Vai, vai, vai. Então tu já estava no Struggle. Como entras no Struggle? Oh, Struggle. Dá-me, meu. Os gajos viram costas. O que te pitaste, senhor? Ele não nos tinha visto. O que te pitaste agora? Espera aí. Hum... Não. Tu já estava no Struggle. Quando vais para o Struggle, depois se suba, veste mais um gajo. Não adianta se estares no início do Struggle. Isso aí. Merda. Fizeste livre. Queria fazer... Pois. Queria fazer expectate e agora chapéu. Espera, eu não percebo isto. Ele perde, claro. Há coisas que eu ainda não percebo. Eu gostava de perceber porque é que ele me vê. Ora então... Espera aí. Deixa-me ver se eu te consigo explicar. Os meninos... São feitos... De maneira diferente das meninas. E ele vê o Ricardo. O Ricardo tem uma coisa maior. Ah? Mas agora a sério. Eu já fiz merda. Eu acho que aquilo... Deve ser alguma coisa que ainda está ao ponto de aula. Uma pessoa tem que ver. Está perdido. Vamos jogar com ele. Não precisa jogar com ele. Vou até secitar os gens. Está bem. Mas... ...tanto é que alguém se fitam lá na sapatagem. Não. Eles não... Eles não estão... Eles não estão... 100% sectados. Eles estão... 99%, 96% sectados. Ah, já. Cuidado se está aqui. Se eu tentar fazer um gerador aqui à beira desta estrada de madeira. Ele está aí perto. Já, sou eu. Então eu preciso ir para... Para os estejos. Eu vou ver aqui. Tem que subir. Vem ali mais 5. Que engraçado. Quem é que tem uma panca que quando eu ligo o gerador consegue ver o killer? É que eu acabei de o ver. Não sei. É bom. Obrigado. Mesmo. É que eu acabei de o ver. E precisava mesmo. Porque o gajo fez exatamente aquilo que eu precisava. Ah, ele foi o gerador. Exatamente. 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 Essa ideia é uma riqueza da mãe. É isso? Ah. Afinal. Jogas com as outras. Pronto. Mas quero essa parte. Essa parte dá jeito. Depois que eu vou comprar. É por isso que às vezes ligas no gerador e nem sempre é preciso fugir. Porque eu liguei. E ele não foi logo para lá. Porque você sabe. Não é? Deixa eu ver. Olha. Está ali com a Lola. Onde é que ele está? Está lá o fundo. Está mesmo lá o fundo. Eu liguei o gerador e ele está no lado oposto mesmo. Estava mesmo no lado oposto. Olha. Brutal. Oh gente. Tipo. Não sei que é que tem esta parte. Mas. Ajuda de caralho. Aqui. Alguém ouviu. E saiu a cena do foco. O que é bom. Ok. Ele anda ali. Anda ali as bocas. Não sei como é. Aí está atrás de alguém. Apareceu. Ele andava ali um bocado atrapalhado ali para o meio do mapa. Não. Não. Não? Ele estava ali. Já ouvi. Ele está a ir para dentro da casa. Não. Ele estava a ir para ali. Não. Ele estava a ir para aqui. É ele o saco. Estou aqui. Ué! Eu acho que é o mais perto possível. Alguém que... Ora bem. O Ricardo está em jura. Ele não tem parques nem nada. Não tem tótemos nem nada. Eu não sei como é que este problema é. É preciso ligar a um jurador. É preciso ligar. Mas só estava a ser trejo. É preciso. Estou-te só ver a ponta situação. Como é que estou? Como é que está um botão? Os nada a Deus é que faltam. É que se faltar para o meio eu não sei como é que vamos fazer. Eu não sei como, mas ele sabe. Eu fisguei, mas esquece. Ricardo, podes ver pelo muro quem esta de frente para... Calma, calma, calma. Já fiz merda. Pastor, já me fisgou. Já não consegui. Então é assim. Está lá em baixo. Ali há uma casa no meio que tem um telhado de folhida, não é? Alguém... Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ok. Eu posso pegar um telhado? Não. Já vi. Já vi naquele lado. Ele está atrás mesmo. Sim. Estás a ouvir as batidas cardíacas? Claro. E eu estou alenjado. Ele, de alguma forma, sabe. Eu acho que o Ricardo passou ali para mim. Estavas na casa do meio? Ahn... Deixa eu ver. Não. Ele perdeu-me. Pois, ele perder, perdeu-te. Pronto. A casa do meio em que passaste tem um poção. E tu aí perto. Estava a tentar encontrar um gerador. Está aqui um gerador ao pé da... O pé da casa... A casa da... A casa da... Oh, I couldn't change me! Casa do... Gosto assim. Esperai... Eu queria chegar até... Primeiro eu queria curar o Ricardo. Pois, mas... Está complicado. Depois... Eu não sei como é que... Está aqui um gerador. Pai, eu não sei como é que passaste a um poção do gerador. Mas... Dá para vir o gajo quando ele... Pela roupa dele... Não sei... Como é que está o Ricardo? Já o vi, já o vi... Já ali... Já está. Tá mesmo à pera da que eles já era. Então é... Pois... Ela também... Está mesmo à pera da que... ... precisa de fazer, né? A guerra não me mudou, eu mudou a guerra. Eu vou ter que arriscar em ir ao Jardim. Ah, já ouvi. Pronto, ele está de volta dos Jardim, não é? Já percebi que é impossível. Mas como é que vamos fazer isto? O Bicard não pode mais ir ao Gancho. Certo, vais ter que ir ao Gancho. Não pode ir ao Gancho, posso. Tem é que ser curado, ele não apanhou. É assim. Está aqui um Jorador, tem aqui um portão e depois tem uma casa. Eu estou aí e já vi que o gajo anda aqui as voltas. Tem aqui um Jorador. E não sei se é só este que falta. Por acaso. E depois tem aqui um que está a trabalhar. Ah, já percebi. Ele está exatamente à volta dos Joradores que falta. Porque é um que está a trabalhar de um lado. Há um que não está a trabalhar. Há um que não está a trabalhar. Há um que não está a trabalhar e há um que está a trabalhar. Pronto. E eu estou a ver a... Ah, a recartá-lo. Estou a recartá-lo. Estou a recartá-lo. Pronto. É assim. Eu não sei como é que vai fazer esta merda. Porque ele está de volta dos dois. E está a fazer tipo um triangulozinho. Na boa. E eu já estive ali a vê-lo. Ah, não sei. Não sei como é que a gente vai fazer isto. Já vi. Já vi. Ele está aqui. Foi. Está aí aonde? Está aqui. Ele está atrás de mim. Foi atrás disso? Já. Mas tu estás aonde? Eu estou perto da saída. Ao fundo. Não sei como é que é que a gente vai fazer. Não, vai. Vai. Vai fazendo. Vai fazendo. Pronto. Vai dizendo. Se ele vai atrás de mim ou se continua ou se não continua. Porque a gente está a fazer jogador. Entretanto. Eu vou para trás. Eu vou para trás. Eu estou para trás? Sim. Eu vou para trás dele. Olha o Ricardo. Ele está aí para aí. Cuidado. Está aonde? Ele passou por mim. Esconde-te. Vai para esse jogador. Eu não estou no jogador. Não? Mas é que me assustaste de fogo. Ele está ali. Já o vi. Ele não está no jogador. Já me viu. Atrás-me. Perfeito. Perfeito. Não é porque eu desejo mal filho. Ele quase me via agora. Estava atrás de uma árvore. Quando ele deixar, te diz. E há 10 astrocos. Estamos quase a acabar a chamar a lã. O que é isto? O que é isto? O que é? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ele está-te a mirar. Olha. Ele está lá ao fundo. Viste? Não. Abra já. Tu não consegues vê-lo? Eu não vejo. Eu estou a vê-lo. Ok. Ok. Eu consigo vê-lo. Ok. Ele está no portão da esquerda. Agora já deixei de o ver. Ele estava no portão da esquerda. Agora já estou a abrir este. Abra, abra, abra. Abra, abra, abra. Falta o estrogmio. Falta o estrogmio. Falta o estrogmio. Estrogmio. Portão da direita. Portão atrás do barraco. Ele está aqui. Sim. Ah! É isto, Ricardo! Gravaste esta merda. Diz-me que gravaste esta. Gravei, gravei. Muito bom! Olha, adorei. Olha, junto. Foi, olha... Estrogmio! Estrogmio, dize alguma coisa mas.... Estrogmio! EstRrogmio, estamos no portão, atrás do barraco. Não precisas de ir abrir o portão. Eu também estou aqui ó 때�imos. Ah! Então, anda! Está ca dentro. Anda! Está ca dentro! Se eu念 que não nos deu antes! Foi grave! Olha! Foi mesmo de rei! Bueno, If you did! Bora! Sigibtom! Eu também fette! Gostude! Foi muito bom! Ele foi lá espreitar e ia de sério. Eu e o Ricardo só fizemos assim uma rodinha. Os dois. E eu fui bazei. Ah, já vazaste? Claro, não. O Dani está à espera. Ele vem aqui? Claro. Ah, eu espero. Olha, Ricardo, foi muito bom. Ele foi lá espreite. Eu não sei como é que ele não nos deu muito claro.